Essa música aqui, acho que a maioria aqui não tinha nascido ainda. Foi o meu maior sucesso em 1967. E foi o ano que eu casei. Vai fazer 45 anos que eu estou casado com a mesma mulher. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e te falar. É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você. Espero que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você. Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja igual. Te entrego, te entrego, te presente, minha vida, meu destino. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e te falar. E te falar e te falar é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. E uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você. É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você. 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 Amar você.